This is what I'm waiting for Cause the clock keeps ticking hard for me to keep on I can't take it no more Cause the time keeps turning Feels just like it's me Oh, it's what I'm waiting for Salve seres humanos, aqui quem fala é o Edu Kofi Fala aí galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan Hello people, aqui é o Afro E galera, a gente tá aqui com mais uma escadona Só que dessa vez a gente vai viajar por dimensões A gente tá aqui com um mod que a gente já usou Que é um mod bem bacana Que é um mod de viking A gente vai poder usar duas espadas Ou até mesmo uma espada e um escudo Só que tem um detalhe, essa escadona aqui Ela viaja por dimensões Vocês estão vendo lá em cima, ela tem um portalzinho do Nether E lá dentro do Nether vai ter outro portal do The End Então a gente vai meio que circular por dimensões Mas eu não sei muito bem como que vai ser a questão dos palpões Porque tem um risco de bugar e a gente ficar preso lá dentro Mas a gente vai tentar mesmo assim, né? Que Lucky Block é esse, Edu? Essa aqui é a Lucky Block da noite, Dudu Essa é a Lucky Block doida da pé Eu nunca vi ela na minha vida Nem eu Ô louco, é a Lucky Block do Afro, da noite Como assim? Eu vivo de dia também Tá bom, tá bom Tá bom, relaxa Relaxa, mas beleza Eu vou colocar aqui então a minha espada e também o meu escudo, né? Porque, igual eu falei pra vocês A gente pode simplesmente defender e também pode bater ao mesmo tempo Eu vou começar desse jeito aqui mesmo Porque eu não quero saber de foco Ah, agora foi E vamos lá, vai Eu vou contar Um, dois, três E valendo Eu queria falar que eu tô melhor no parkour, hein, galera Tô melhor no parkour Eu queria falar que esse parkour é fácil Então você não tá tão bom Eu caí Você fala por você Porque pra mim não tá sendo fácil, não, moleque Você não ganhou Game Hulley? Game Hulley? Eu dei Game Hulley, eu dei também Ah tá, eu pensei que ninguém tinha dado Já ia perder todos os itens Que ia ficar bolado no sistema nervoso Mas beleza Eu tô pulando aqui esse negocinho do Nether Que esse negocinho do Nether é chato Caramba, eu já morri, mano Eu morri de novo Eu te juro por Deus, eu te juro por Deus Quando eu tava jogando aqui sozinho Eu não errava Agora que começa a gravar Simplesmente você começa a errar É sempre assim, sempre assim Não sei porquê É com você assim, tá me errado? Eu tô caindo Mano, eu caí de novo Eu também Tá, eu vou tirar esse negocinho aqui do R Da espada Eu vou começar a usar aqui só na minha mãozinha mesmo Eu tô achando que esse escudo tá me atrapalhando Vou botar a culpa em alguma coisa Porque eu quero botar Ah, entendi Calma aí, calma aí Essa técnica é boida Mano, consegui, tá falando Oh, cai de novo Não, eu tô de boa até agora Eu tô gostando de cima Eu já tô quebrando aqui o bloco, gente O A tá ganhando a gente em parkour Como que você passou na fence aqui? Ah, passando Acabei de passar Tchau, Dudu Mas eu passei primeiro Vamos Você viu, né? Ah, mano É muito cruel isso aqui Edu, relaxa que eu não vou dar fachada Porque você já está muito mal Beleza, obrigado Não precisa mais Ah, eu quase que eu ca... Mano Ah, mano, sério eu não vendo? Sério Quem é que faz essas merda? Quem é que vem pra saber? O Aruã, você não faz isso Ah, eu já caí na frente do plotinho Dudu hoje vai chorar no parkour Tô vendo isso Ah, por que Deus? Eu não vou chorar não Porque aqui nesse parkour Que no caso você não tenha notado O que? Nesse PowerPoint aqui tem madeira É, então Simplesmente eu vou bugar Vai apelar, é? Vou apelar, sabe por quê? Eu vou ter que apelar também Não, eu tenho quase certeza Que depois que a gente morrer Lá no Nether A gente vai voltar pra cá Então eu tenho que estar Com o caminho pronto já Senão eu vou pegar E ter que fazer tudo de novo No parkour E eu não vou gostar Eu vou estar na correria já Certeza? Com certeza Eu vou estar na correria já Porque eu caí do Nether Vocês estão lá no Nether, né? Então eu vou voltar a correr E não vou acabar não conseguindo Passar de parkour Eu vou passar uma escadinha Ah, eu não sei como usar O escudo aqui Você vai ter que me ensinar depois Botão direito, meu amigo Botão direito Então tem que apertar R, tá ligado? Tem que apertar R Para ativar o escudo É de E, entendeu? R Que? De rato R de rato Mas ele já colocou no hotbar Tem que colocar no hotbar certa Sim, ele já tinha colocado Ele utilizando aqui os dois escudos Então eu acho que ele já colocou Rapaz, não sei como é que manja Dos Paranauê Só não sei tudo Só não sabe o básico, né? De duas, eu estou muito bonito No parkour Não estou nem acreditando Que sou eu Mano, sabe o que aconteceu? O que? Você trocou de corpo hoje Mas eu troquei Para um corpo de homem É de mim Aí você cresceu Meu cara É, eu vou abrir aqui Para o meu lucky block Já veio uma coisa boa aqui Ah, caramba Já deu merda já, moleque Eu quero corpo de homem, tá? Mano, olha onde Um afrentado, Dudu Um afrentado Cinco anos na frente Você não está acreditando Cinco anos na frente Gente, eu não tenho culpa Se você não acertar Tu marcou, né? Oh, isso aí Tá Não é pra lá Não mesmo Eu estou indo bem de boa Estou tranquilo aqui Vou até dar uma volta Vou pegar uns blocks Para ir dar de vocês Para matar vocês Relaxa Nossa, se você fizer isso Nossa, eu vou arrebentar ele Nossa, se você for a capaco Eu vou lá no quarto dele Se ele fizer isso Ah, filho da mãe Ah, eu caí Eu tenho fase de demon Eu fiz outro fase de demon Para quê? Aí é bom, hein, Dudu Usar duas, Edu Uma em cada mão É verdade Tem como usar duas? Claro que tem como usar duas Ah, eu descobri o meu parkour Nossa, que burro Nossa, que burro Mas beleza Eu estou aqui pegando aqui Todas as minhas lucky blocks Ai, Creeper Filho da mãe Não me mata Ai, pobre Você está de sacanagem Ai, que bonitinho Você viu como é que chama a picareta? Como chama a picareta? Vai cola Vai cola Que da hora Eu não estou pegando a picareta com o nome de Ata Também? Porque Tá É Estou subindo aqui já, galera Olha, consegui diamante Meu Deus Agora eu posso trocar com o village aqui Tudo um tanto Nossa Como é que é? Ou eu posso trocar com uma coisa que todo mundo gosta Ainda não Ainda não Ok Eu gosto de... Deixa eu ver o que eu gosto Sai, filho da mãe Eu gosto de churrasco Eu troca por churrasco Churrasco? Churrasco Você está com fome, minha frinha? Hã? Você está com fome? Não Eu comi um sanduíche natural Que horas? Sei lá, tem pouco tempo Que? Como assim? Como? Você acabou de acordar? Como assim? Opa Eu tenho deixado pronto na geladeira Opa, conseguiu ter que ver É mesmo, ele deixou pronto Mas eu olhei lá Só que eu estava com uma massa Não sabia se era maionese Ou se era requeijão Daí eu acabei desistindo de comer Não, é requeijão Eu não gosto de maionese Então, só que é que tá Requeijão é muito fruto Presumo mussarela, né? Então daí eu peguei Faz sentido Faz sentido Mas é requeijão Entendeu? Não combina Não faz essa mistura, entendeu? Eu acho que faz Você mistura o que você quiser Se você quiser você mistura Feijão com lasanha Ah é, então mistura lá Então mistura Tá, eu misturo Mas não tem Nem feijão nem lasanha Tão pobre de comida, galera Acontece que o Afi come tudo Então aí complica, né? Quem que é o filho da mãe Que tá me dando fechado? É o Afi Esse jumento aí, ó Não me engana não O Aruan Sua, sua anta O Du, você me matou Eu não te matei O Aruan Não fui eu, não Nossa, que bundão Bundão? O quê? Ih, galera Tem esse palpite aqui em cima do Du Então Então, né? Tô tentando chegar aí Mas um Aruan Me matou Tipo da égua Rapaz, eu mato de novo Cadê você? Nossa, chamou Meu Deus Não, vou matar ele de novo Cadê ele? Mata ele Não matou não Porque eu não fiz nada Cadê esse cabra da pé aí? É Não precisou te matar, né? Eu? Oi Aconteceu que eu tinha Um pequeno problema ali Com explosões E eu já estou voltando Para o Ficadona Relaxa, tá? Você não gosta de explosivos? O Aruan Esqueceu O Aruan esqueceu Eu sempre falei Ô galera Todo mundo tá fazendo Ficadona, hein? Não coloca essa Ficadinha aqui do lado Porque essa Ficadinha aqui do lado Perde a vontade Por isso que o Aruan foi rapidão Porque ele sobe os ladinhos aqui Porque ele é um doente Aí é rapidão, então Ele é um doente o quê? Cala a boca, menino Você já está mais em cima que eu É, doente Pera aí Deixa eu acertar ele aqui Só porque ele falou isso Valeu Obrigado por matar meu Bob O Aruan não para de me encher o saco Ele está me dando fechada sem parar Eu acho que eu já posso pegar E danciar ele para o Ibama Porque Porque para o Ibama, seu bicho burro Eu não sou animal Ah, porque os haters me chamam de baleia Entendeu? Já posso me... Filho da mãe Ah, agora toma, né, parça Agora toma Mas deve ser massa ser uma baleia Ser, tipo, nadar em casa Mano Aí que tá Se eu fosse Eu até falaria Ah, você não fez isso, Dudu Como que é? Mas é fácil Eu não fiz nada O Ibama fez Eu só abri ele Será que eu estou matando ele? Não, deixa ele vivo, galera Não mate as animais da natureza Porque hoje nós vamos É um Wither, seu vumento Eu já disse pra você Que a gente tem que dançar o Ibama Você não está gritando? Mano, eu vou começar Eu vou ir no portal, então Vou ir no portal Tchau, Dudu Ei, gente Eu não sei se você sabe Mas tem coisas que, tipo É com W Mas tem som de V Então, eu já estou Será que o nome dele é Wilter? Wilter? Isso daí já não é mais do meu Do meu departamento Porque eu estou no nerd aqui, Jaffer Eu também Ah, sacanagem Que merda essa? O que? O que? Eu morri e voltei pro começo da escadona Tá super bugado Mas você falou que ia acontecer isso, Dudu Poder Nossa, está falando demais, Jaffer É, falou demais Tchau Tá, eu só tenho um problema aqui, Aro Que esse parkour aqui do nether Ele simplesmente Ele simplesmente não funciona muito bem Como não funciona? Eu vou olhar pra ponte aqui Não quero saber Vamos ver se funciona Edu, o menino que fez o mapa Ele me obedeceu Ele colocou um bloco atrás Ai, 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 ai Tem uns ghastly aqui agora Como é que faz, Dudu? Mano, como é que faz? Mata eles, parto Eu vou ficar bem de bobo Eu tô abrindo aqui, Lucky Blacks Pra ficar colorido aqui, meu dia Lucky Blacks da noite Ai, sai de mim Gente, você não sabe o que eu ia fazer O que você ia fazer? Eu tava tentando procurar pra onde é que ia a escadona Eu, em vez de ir pra minha escada Eu ia pra escada do Edu aqui do lado Aí é bom, hein Tá certinho Tá travando esse negócio, Aroana Tá travando? Dudu, só aí que tá travando Aqui não está travando O PC do Aroana Claro, não tá no nether? O PC do Aroana não tá aguentando o nether, não Eu estou no nether, sim Acabei de morrer Agora eu não estou no nether Meu negócio bugou Tá com 100 FPS 100 FPS? Eu sei que muita gente aí em casa vai falar Meu Deus, meu negócio de roda 30 Mas o meu não, gente Eu não tô acostumado Repara Ai, eu ia acertar o Afrin Na verdade você acertou interdimensional Tá travando Eu vou dar uma kill Mano, você tem noção que eu acertei o Afrin Quando ele já tinha teletaportado Gente, eu buguei, tá? Você bugou? Como assim você bugou? O que você fez? Eu não sei que eu abro o título nacional também Acertou? Então, lá no nether tá dando um pouquinho de lag Eu não sei o que tá acontecendo Um pouquinho de lag? Alguém pode resolver o meu problema, por favor? Edu, fala com a ship art É a razão Verdade Tem os vários computadores Mais as três pra você Só na ship art Você vem e compra! Tô fazendo um marketing aqui da ship art Mas o problema não tá no ship art É no PC do Aruan Então, ship art Ship art Já sabe, né? Já sabe O Aruan tá precisando PC Tá complicado aí, Aruan Os vídeos estão sendo comprometidos Tá gerando muito pique Tá, tá difícil Ó, de novo, escadinha do lado Escadinha do lado é muito rouboalheiro, ó Ó, vou direto, ó Edu, escadinha do lado é a coisa mais linda que inventaram no mundo Uhuuu! Mano, eu corro muito Como assim você corre muito? Muito Olha só, já pode mudar seu nome agora, Edu Flash Poff Ah, de novo eu dei conta de errar, mano Que bicho burro Mano, isso é normal, tá no sangue É daquele jeito, Edu Você vai errar sempre que for necessário Pra você errar Edu, Aruan, tá sempre erra, entenda isso Cala a boca Eu estou passando por uma dimensão Ah, ô, tá bugando Toda vez que a Black Block não era Edu, tem um bicho aqui da hora aqui Nosso amigo, ele veio pra nossa dimensão Ó, tá travando de novo Não quero saber disso Não quero saber de foco Tá travando? Tá travando? Tá travando E daí? Ó, tá... Aí, morri Morreu? Morre, morre Ó, não tá, Edu Ó, Aruan, reseta É, voltamos Eu tive um pequeno problema aqui Que não sei o que aconteceu Mas deu um book louco E a gente já está aqui de volta Eu estou aqui ainda no Nether E o Aruan já está lá na frente Já se pilantra, né? Não estou mais Eu estou aqui com você, Edu, relaxa É o Afton desse lado? Suiu Mas por que trocou de lado hoje? Não, na verdade Trocaram aqui na dimensão, entendeu? Ah, tá Como assim trocaram na dimensão? Ah, inverteram o meu lado contigo? Ah, mas eu peguei... Inverteram Porque o meu lado sempre é um lado, entendeu? Que bicho burro Isso não é legal Ferrou Pronto Tá de dia já no mundo real Que da hora Você também volta para o mundo real Quando acaba? Aham Então, é isso que eu estava falando Quem deu o flechadinho? Foi você, Afton? Aham, fui eu Seu pilantra Filantra Vamos cair de novo Isso é uma flechadinha do Relaxa Cair de novo Esse é o problema Esse é o problema Da escadinha ali do lado, entendeu? Aroan, não sei se você percebeu O que? Mas toda vez que Depois você quebra o seu banco Você sobe que nem louco Daí acaba o sentido da escadona Então galera que constrói o mapa Por isso que eu falei para vocês Não coloquem escadinhas de degrau aqui do lado Da mãe Eu sempre falo para tirar Antes de rotear o mapa Mas acho que ele esqueceu Mas é verdade Isso aí poupa o meu tempo Ele faz de propósito, Edu Ele faz de propósito Quê? Ele faz de propósito Faz de propósito Fala a boca Nossa, que burrice eu fiz Se eu não tinha nem tirado o efeito Da velocidade aqui Ai, eu tirei Que isso, Dudu? Parecia que você estava cagando Eu tirei e deu merda Cagar Então você cagou mesmo Tem hora ideal para isso Tipo agora Edu, você caga Que hora do dia você caga, Edu? Ah, pera aí Deixa eu consultar aqui Deixa eu consultar aqui a bunda Para me ver Não, é sério Porque tem jeito que tem horário fixo Entendeu? Tem jeito que sempre caga de manhã Você está louco, filho É sério Tem jeito que sempre caga de manhã Mano Essa gente ia deter Não pode O que foi, mano? Não sei o que faz Você caga de manhã só? Não, não Não tem horário fixo, não Ah, percebo Toda hora que vai no manhã cagar, né? Aquela cagadinha assim Que não é cagar, né? Que é meio estranha, né? Você tem que estar liberando, Edu Tem que liberar toda hora Aquela cagada Mano, você é burro Já toma, né, Aron? Você é burro Porque eu estava matando ele Agora você vai matar ele sozinho E o pior Agora você tem um inimigo também Eu não vou matar, não Ele fez um caminho para mim Que é bem lindo, ó Ah, ele caiu também Por que que o Alfred fez um caminho para a minha escada? Como assim eu faço a sua escada? Essa escada é muito bom, né, mano? Sério, obrigado, hein, Alfred Eu não fiz o caminho para a sua escada Aí, apertei Cadê? Cadê vocês? E aí, Edu? Falou, Edu? Tchau, Edu Não, os caras me honreram tudo Tchau, Alfred Tchau Ele fez um caminho para a minha escada Olha que legal Nossa É que você tem que entender Que ele é amigo dolinho Como assim? Eu nunca mais vi esse negócio Nem eu? Que negócio? O Dolly 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 Guaraná Dolly Esse aí Eu nunca bebi Nem eu bebi Bebi Falou que é ruim Ah, Edu Não sei se é ruim, não E aí, Dudu? Mano, por que tem 50 mil Lucky Block? Quem abriu Lucky Block na minha escada? Ah, o afo Agora que eu abri Como assim? Abriu Eu não abri Aqui o bloco de sua escada retardada Oia O que é isso aqui? Já entendi Edu, tchau Edu O que vocês estão fazendo aí? Por que vocês não estão aqui junto comigo? O que está acontecendo? Porque o afo está mechando o saco aqui Ai, caramba Eu não estava mechando o saco Eu estava de boa Você veio me matar Eu mechia o saco mesmo Muito engraçado, menino Tá Vamos fazer assim Eu vou esquecer esse menino Coisas ruins Coisas ruins Não me pegam Não mesmo? Não Coisas ruins não me pegam Então eu vou fazer aqui Calma Ih Peraí Vai, Bob Vai, Bob Vai, Bob Atrás de quem? Nossa, vocês estão muito lascados Não, Bob Ai, Bob Veio outro Bob, Edu Vocês estão muito lascados Eu chamei um, veio outro Por que estão muito lascados? Essa coisa da gente sabe o que é bundona Isso é coisa de gente bundona Não, eu quero saber por que a gente está lascado Hã? Por quê? Primeiro porque você quase morreu aí Não, na verdade você morreu mesmo Eu morri Eu morri Segundo porque eu já dei esse PowerPoint lá no mundo real de novo Então agora eu vou poder brincar aqui no inferno junto com vocês Gente, eu quero falar um negócio com vocês Aqui é Nether, não é Inferno É Inferninho Não, é Nether Não, Edu Não, não, Edu Não, não, Edu O quê? Não é o Edu? Ah, é o Aruan Edu, deixa eu falar um negócio de sinceridade com você Posso falar? Pode falar Eu acho que as pessoas não deveriam engordar Por que não? Por que não? Eu acho que as pessoas deveriam comer à vontade e nunca engordar no meu vídeo, entendeu? Deveria existir uma pílula, né? Não, nem pílula Eu acho que deveria, tipo Sei lá, a pessoa pode comer o quanto quiser Mas não vai dar nada dentro dela, entendeu? Ah, tá super normal Ah, e você vai falar aqui na hora da hora, Edu Se a gente ia poder comer lasanha, churrasco, tigurigos, tiguracos Você pode, ué? Edu, o Aruan quer matar? Mata ele, mata ele Tá, esquece, esquece Eu vou esquecer vocês E vou fazer a minha escadona de boa Porque eu já cansei desse negócio de treta Eu vou passar a escadona na naturalidade Sem medo do amanhã Eu estou aqui no Nether No End agora No The End agora Estou indo pro The End Tudo escuro, não tô vendo nada Porque eu tomei Brightness Eu já cheguei Mas agora eu tenho quase certeza pra vocês que eu vou ganhar Será que dá esse pop-point aqui no The End? Não Não, é impossível dar Porque uma vez, Edu Eu fui trazer a versão 1.9 daqui E não tinha como dar esse pop-point No meu mini-game Não tem como Não tem como, Dudu Ah, isso aqui que ele fez Olha isso Entendi Muito bacana Ele colocou uma versão melhorada ali do The End no... No... Ai, caramba, sai daqui, Alfred Não, Andy Então, ele fez uma... Uma camuflagem The End, entendeu? Edu, por que vocês estão na minha escadona? Gente, o que que você vê? Vocês estão dançando aí? Tô, tô dançando com o Alfred Posso dançar com o Alfred? Quem foi a retardada, idiota do caramba Que me deu pra achar, velho? Oramã, né? Esse burro do Edu aí, ó Ô, Alfred Vamos fazer um negócio aqui, ó Pato Vamos matar esse bichinho, Edu Pato? Matar o Ron sempre Matar o Ron sempre Eu acho que o Ronho é bichinho Como funciona esse papo? Tô bugado aqui, gente Ferrou Peraí, deixa eu dar uma remode Calma Ô, obstruíram minha cama, galera Obstruíram Ai, não Só o ponte não é que buga nesse negocinho mesmo, Alfred Então, cuidado Uh, quase morri Mas calma Ainda tô vivão Nossa, beleza Ah, não acredito nisso Boa, Arô Se faz, se paga Ah O Arô caiu sozinho agora Por que ele derrubou a gente Edu, os bichos tão me matando Ciberfish Ah, estão avocados Morra, mas morra quieto Ah, meu Deus Bugou aqui o negócio de novo Bugou tudo Ô, galera Peraí, por que eles fazem essa escadona assim? Meu Deus Não, mas o legal tudo que a gente faz escadona É o Aruan Eu falei que o negócio deve bugar Esse pode Não, a escadona, o bugado que eu disse É a trap do Lucky Block Acabei errando Acabei errando, não era isso que eu quis dizer Eu pensei que era bugar o Spawpoint Porque eu der teste quando eu bugo o Spawpoint, Edu Ah, é? Quem buga o Spawpoint é você Não é os outros Como assim? Ah Então, que lindo Agora eu tô em um lugar que eu não sei nem o que é que eu faço Eu tô brincando aqui no campo Vou ficar aqui pra sempre Quem tá aqui comigo, então? O quê? Ah, você não sou ou não? Sou eu Só que tem um problema Ah, sai, bicho Eu acabei de morrer E agora fedeu Mano, quando morre, eu volto Vou dar Spawpoint aqui Pronto O bicho aqui Ele tá bugando eu Tá bugando? Deixa bugar Deixa bugar Deixa o Bug me levar Bug me levar Vocês tiraram de hoje pra ser cocô, hein? Ah, não, Edu É muita sacanagem isso, velho Valeu, Arun, seu lindo Eu cheguei morrendo Sai fora, ô Você é retardado? Sai fora você Ai, meu Deus Vai, toma Fiz merda Edu, se você precisa ser um animal Qual o seu animal que seria? Você Ai, não Não entendi Eu sou muito lindo O quê? Eu sou Ah, eu acho que sou bonito Ah, ô Esse Magma Club aqui Gente Jesus Edu, você tá falando que eu sou feio? Não tô falando É a realidade Não preciso falar O mundo já falou isso pra você Nada a ver Inscritos Inscritos que estão assistindo Desse vídeo agora Fala em que eu sou feio Eu sou seu bonito O que é isso, velho Hã? Que louco Ai Ah, eu não acredito nisso Mano Eu estou morrendo E isso Eu não tô ficando muito satisfeito com isso Por que? Eu vou morrer, Arun Depende Tem uma hora que você se acostuma até Você já morreu muito na vida? Ah, eu já morri Não, na verdade nunca morri Porque se eu morrer Minha mãe me mata, filho Entendi Oi, Edu Tchau, Edu Será? Será? Ah, mano Esse bob Eu tô morrendo pra um Ah, mano Sacanagem isso aqui E aí, Afrin? Nossa, que lag deu E aí, sai daqui Vai, Edu Mano, ai que bobo Vocês estão querendo brincar comigo, então? Então vocês vão brincar com o meu pauzinho Quê? Com o meu pau Vai Não quero brincar com o seu pau, não Sai daqui, vá Mano, esse Edu é mó Fala umas coisas muito estranhas Você não tá ligado Parece que continua uma pausada Aí, ó Nossa, o pau dele é forte Mano Pode falar isso, velho Tô ficando com vergonha Você viu, ele me deu só uma batida com o pau dele Eu sei voando Gente, para O quê? Para Isso aqui é um pau de Blaze Edu, não, não, não Edu Você bate com o seu pau que eu nem vejo Cara, vamos lá Vocês querem, vocês querem Pede desculpa Edu De todas as vezes que eles me mataram na escadona Pede desculpa Eu acho que eu não vou pedir desculpa a nada Aê Edu Boa, boa, frio Ah, frio Toma agora Como você já veio para cá? Mano, porque eu tenho esse pau ponte ali Ah, é assim, Edu O que você vai fazer, então? O quê, menino? Pede desculpa pro meu pau O quê? Não, moleque Ai Toma Toma Eu vi Eu vi isso caindo Você viu? Eu vi Ai, eu vou ganhar esse negócio logo, gente Tá muito frio Muito frio Então, a Frim Eu acho que... Então, Edu Tchau, Edu Ai, a Frim Eu vou mostrar o meu pau pra vocês Fique coiando Fique coiando Sai daqui que eu não quero ver nada Você tem que knockback de xixi Knockback de xixi Knockback de xixi Ganhei Ganhei Não Mas como, galera? Tão rápido E aí Sobrou uma pessoa, hein Sobrou uma pessoa E ela vai ser Sobrou uma pessoa, hein Galera, para de brincar com esses negócio de pau Que eu não gosto Que coisa feia Vai pra lá Edu Não tem The Dragon pra spawnar Que pena Véi, eu queria ter um pau Eu não tenho nenhum pau Não tem? Pera aí Que agora eu spawno pra você Não, não, não Eu quero um pau com knockback de xixi Aí Pronto Pronto Ai, meu Deus Gente Tô entendendo as coisas erradas Eita Eu te dei o pau Te dei o pau Te dei Cadê Edu? Pera aí Calma, Edu Eu queria ver seu pau Que? Gente, para com esses negócio Você não vê, filho Você só leva e já era Não dá pra ver assim, áudio? É tipo flash o negócio Minha camiseta já diz isso, né? Você tá ligado? Edu, como? Ai, eu sou retardado, bicha Bicha? É bicha Tá vendo que é preconceito, galera? Tá vendo, né? Preconceito Você tá vendo isso? Eu tô Eu tô me sentindo ofendido Tô fazendo esse preconceito Edu, por que você fez isso com eu? Como que você pode fazer isso com eu? Se nós for sempre silício O arco perfeito, você viu? O arco perfeito Você não tinha picareta? O negócio tem o arco perfeito, ó Ó, você vai ser morto pelo arco perfeito Se liga Ó, morto pelo arco perfeito Tá Não tem Ender Dragon Beleza Mas tem um negócio Que eu lembro Que ele fez isso Na escadona passada Desconta, vai Descontar? E eu sei que pode spawnar aqui no No Dend Porque o Netherend Oi Porque o Netherend Deu errado Só que agora O Netherend Está aqui O Netherend Voltou, Arun? O Netherend voltou Com força total E adivinha Não voltou sozinho, não Já era O Arun, se eu fosse do tal Ah, já era pra você Se eu fosse eu desistia Edu, não Os homens nunca desistem Põe esse é o meu pau, então desista Mas eu sou um homem Homens não desistem Mesmo quando o outro mostra o pau Hã? Que? Mano, está muito gayzão Essa escadona Que que está acontecendo? O preconceito Não, pera aí Mas vocês são? Vocês são o que? É um pau de Blaze Você está entendendo tudo errado Está sendo preconceituoso ainda Que eu estou vendo isso Como assim vocês são? Não estou entendendo Espera aí Vem aqui, Afrin Ando Não, não, não Deixa de armada Vem aqui, Afrin Ele voltou, calma Ainda não morreu Tá, vou para aí Parei Parou? Parei de bater nele Vai, Afrin Oh, galera Só pode me bater o Nether Netherend Netherfresh Então, beleza Vai, Wiltinho Isso, boa, Wiltinho Boa, Wiltinho Vai, Wiltinho Vai, Afrin Vai, Afrin Consegue? Vai, Afrin Consegue pular com o Veneno? Boa, Afrin Seu bicho Pera aí Isso aí é o quê? Isso aí é preconceito? Não, do seu bicho Vai, Wiltinho Vai, tá ficando chato Esse negócio, Wiltinho Adorei esse escadão Os líderes estão brigando Com os Endermons lá Deixa eles brigarem lá Então, tá bom Vai, Afrin Afrin Você está no flechado O Wiltinho O Wiltinho O quê? Sem flechado Ele não te deu flechado A última vez, não Ah, não? Não Então, tá bom Eu deixei os bichos Então, tá bom Só deixou os bichos, né? Então, tá bom De verdade Foi bem assim que ele fez Então, tá bom Olha lá, Fih Consegue Eu estou tentando chegar Mas, Wiltinho Consegue Tá, e as pessoas Que se eu não tivesse Não teria usado Vai, Afrin Vai Vai, Afrin Não deu o braço Torcer para a Ura, não? Isso aí Desliga o seu Ai, tira aqui Desliga, desliga Vem cá Edu, eu tenho uma tesoura aqui Já sabia disso É mesmo Corta o cabo dele Corta, corta o meu cabo Corta, corta Vai, Afrin Não deu o braço Torcer Vai, Afrin Eu estou tentando chegar, Edu Afrin, desistiu Eu não desisti nada Pera O que é você, então? Eu estou indo O que é você? Eu sou um pouco lerdinho Onde você está? Que menção? Eu estou no... Ah, no Nether End No Nether End? Não tem nem botão que possa passar, mano Tem sim O dele ali Está lá intacto Vou tirar isso daqui Vai tirar? Tem botão de gueto Tacto Botão do cacto, galera Vou tirar esses Wither daqui Pode vir, Afrin Pode ir, Edu Pode ir Eu estou aqui, Edu Não fechar no Wither Que ele vai ficar Zonzo Vai Eu estou indo pela técnica perdida aqui do Japão Vai rápido, vai rápido Vai rápido, Zonzo Vai rápido Não tem? Não Não, não tem mais Não tem o caramba Você está me tendo para eu Mas para onde você está indo, Afrin? Ele está tentando É Ele está tentando subir ali pela montanha Pelas colinas Só que adivinha Não vai dar certo Por que não vai dar certo? Quer apostar? Orocio está colocando muito Wither Muito? Muito Jura? E a cada vez ele colocou tanto sinal Ah, não? Edu, você vai ver Da próxima vez eu vou colocar Wither, Ender Dragon Vou até perder comando de spawnar Ender Dragon Eu juro, eu vou me vingar Ô, gente Sério, alguém me ajuda, pelo amor de Deus Vai lá, dá um pulão, vai Vai lá Boa, Wirtinho Vai, Wirtinho Edu, não tem como Já, já, já Joga o Wirtinho para longe Vai, Wirtinho Eu estou sofrendo dano aqui Daquele negócio lá Bebe leite Eu estou sem leite Eu acho que ele tem leite Aqui eu tenho leite, aqui, ó Joga aí Leite é quente, dá dor no dente Eu não consigo subir Por causa desse dano de Wilt Não dá, ó Eu entro debaixo d'água Ó, que bosta Cadê o leite? Cadê o leite? Está ali em cima, vai Eu não consigo, Edu Estou com decomposição Está em quê? Decomposição Decomposição? É, isso mesmo Decomposição Entendi Tá, Edu, agora que acabou Minha disposição Estou tentando te ajudar Você quer que eu tire? Não, não, obrigado Obrigado, você é um bom amigo Ó, Edu, agora é a hora Eu irei conseguir Observe Vai Olha, Edu, só, Edu Eu vou te alcançar Aonde quer que eu vá É para aqui Aperta Moleque, ó Burlou o Aruan Burlou o Aruan Entendi Sinto muito, mas na hora do começo Ficar de um alarme Você me matou Eu falei Eu vou ficar com o Aruan Ah, beleza, ué Edu, vem cá Vamos entrar o Omnicraft Tem até pra mim Tepi Opa Vamos ver aí Vamos Agora nos créditos, galera Eu quero agradecer a todo mundo aí Que assistiu o vídeo Que gostou do vídeo Então, quem gostou Não se esquece de deixar o seu like Gostaria de agradecer O colaboramento aí Do Aruan Por ter feito Essa escadona maravilhosa comigo Queria agradecer O criador do mapa também Esse lindo, maravilhoso Que não fosse por ele O criador do Minecraft também O Notch O criador do Minecraft também Agora também a Microsoft Comprou o Minecraft Tá fazendo novas atualizações Muito lindas Inclusive para celular E tá gostando pra caramba E o negócio tá lindo, gente O negócio tá lindo, maravilhoso Edu, vai aparecer meu nome ali, eu acho Meu nome, Edu Tá vendo um seu aí? Não, só tá vendo meu nome Meu nome Tá nem ler Tá afrem aqui Ah, Edu, copo aqui Desculpa Nossa, não tá bem Que cor que tá afrem? Tá verde Né? Não, é amarelo Eu também não sei Mas beleza Galera, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like E é nóis, galera Valeu, falou Make, 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 make the ground shake Do tá, dê, tê, 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 tê tê, 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 tê 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 tê, tê tê, tê, tê tê, tê tê tê, 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 tê tê